Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Final Fantasy 9 no ultimo episodio o exército da porpetona lá começou a atacar a Cleira e a sem noção da Beatriz roubou o cristal, a joia que eles usavam para fazer a tempestade provavelmente naquele cristal se a gente colocar a mão deve ter alguma invocação nela e agora a gente tem que proteger o reino ai 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 não tem me... não tem carta ah, essa aqui tem uma carta? tá bom, pra Serino uuuh ah, carta do Zul uuuh, isso ai já... nossa hai ai 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 Aê! Você não vai fugir? Fugir? Você é o maior tolo do que eu imaginei. Você esqueceu como eu derrotei facilmente você em esmermês? Então, vocês são mais tolos por não terminar o que você começou. Você vai pagar. Eu acho que não tem um gosto por essa cidade, então... Cozarei para você um café da manhã. Então, permita-me acabar com a sua ilusão. E agora, vão deixar a gente derrotar ela? Ou o jogo vai roubar para ela de novo? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Caramba, você viu aquilo? Cleira, Puck, Kina Eles se foram Droga Nossa, o que aconteceu na Beatrix Eu aposto que ela está nessa nave Pô A porpetona desgraçada Chamou o Odin e destruiu Cleira Ou seja, todo mundo que a gente salvou Lá, foi psaco Eu acho que Zidane Está chamando a gente Por favor, me deixe em paz Nós temos que ir para trás das escadas Alguém está vindo Bem-vindo de volta, General Como está a Vossa Majestade? Ela está aguardando seu retorno Estou certo que ela Mostrará a você Alguma coisa Quer falar? Ele vai começar pela nossa vitória A sua supremacia Sem questionamento agora Steiner e seus cavaleiros de culto Não são nada comparado a você É isso a bastante Me perdoe, General Diga a Majestade Que eu irei relatar brevemente Aquilo foi ridículo Minhas tropas sozinhas Seriam mais do que o bastante Para tomar Cleira Por que a reina insiste em usar Magos Negros e Eidonos? Eu não treinei todos esses anos Que assim eu poderia Ficar atrás de ninguém Esse caminho rápido Vocês três Vão para o Telepod Vão para Alexandria imediatamente Na diferença entre eles e eu Nós somos todos Cegamente seguindo ordens Meu coração e minha vontade Não significam nada Pode ser que Steiner Estava certo Você ouviu isso? Parece como o Brenny Está a bordo desse navio Então vamos procurar a parpetona Então vamos procurar a parpetona Você pode ver alguma coisa? Você pode ver alguma coisa? Está muito escuro Eu não posso ver nada Beatriz É ela Você conseguiu o item? Sim É isso vossa majestade? Sim é isso Com isso eu posso finalmente Não eu preciso de mais um Eu devo conseguir a última joia Nem mesmo uma palavra de gratidão Nem mesmo uma palavra de gratidão Que baleia ingrata Beatriz Vai achar a última joia Sim Sim vossa majestade É além disso Como a princesa está indo? Garnet? Nós retiramos todos os ídolons dela Ela não é mais útil para mim É o que você quer dizer vossa majestade? Garnet Garnet cometeu um crime Eu terei ela executada Por roubar a joia O que? Não me faça repetir Quando voltarmos a Alexandria Eu terei a cabeça da Garnet Agora vá Acha a última joia Vossa majestade Dagger? Acalma isso Voltar com eles agora Seria sem sentido Eles têm Garnet custódia Então O que você está dizendo? Nós deveríamos apenas ficar aqui? Nós temos que voltar a Alexandria Antes de Brainy Isso é o único conjeito A única pergunta é como? E Dani Me siga Vivi Onde você vai? Oh Está aqui Eu tenho uma carta para você Eu tenho uma carta para você Mas nós ficaremos bem Mas se nós não ficarmos bem dessa vez Então Isso é só como Simópolis e Tioskis também Ah Modon Está certo Eu acho que o Vivi vai querer usar aquele troço Que a soldadinha Estava... Que fala? Esses troços aqui Lembra como o soldado estava falando sobre usar esses podes para a Alexandria? Tudo bem Tudo bem Vamos tentar E agora... É tudo ou nada Dagger estou indo A hora chegou para escapar Como? Eu não sei Mas devemos fazer alguma coisa Espere eu tenho uma ideia Por que? Hum... Vamos nós Vamos nós Vamos nós Pro outro lado Mané Por que que você aponta para o lado contrário? Quero que você aponta para o lado? Vamos nós 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Caramba, onde é que faltava? Falou, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Acai Stainer é padamásica E aí O que? 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 droga nós pegaremos você por isso tenta agora você está muito atrasado Dagger sou eu Dagger oh não que princesa não princesa por favor me perdoe eu não mereço ser um cavaleiro eu nem mesmo mereço viver meu coração dela ainda está batendo é eu sei vamos sair daqui Dagger você vai ficar bem amizade oh estou acabado de toda essa correria não posso parar aguente firme estou indo irmão caramba ele já chegou na floresta vem levanta bem agora o tempo parou é é ah apenas subi uma carta vamos ler ah o que está acontecendo em Alexandria os soldados são em todo lugar escutei o rumor que a princesa retornou da Alexandria a princesa deixou o castelo mas eu acho que ainda acredita na rainha Bremen o que poderia a princesa Garnet a rainha está pensando eu não eu não entendo o que uma família real pensa e você ia ter a carta para alguém? não é mas já que o tempo parou então é isso ai meu povo é vamos encerrar o episódio de hoje então saímos da da de Cleira aquela baleia desgraçada fez Odin destruir a árvore com todo mundo que estava lá e conseguimos pegar a Alexandria para resgatar a Garnet já que a a baleia decidiu executá-la agora agora que estamos com a princesa em mãos ai vamos fugir daqui com ela mas a gente vai fazer essa fuga ai no próximo episódio então até lá tudo de bom e fui tchau